Como fazer uma panela antiaderente? Olha só, pessoal, hoje eu vou te mostrar como transformar uma panela comum em uma panela antiaderente, tipo aquelas que você vê na cozinha dos chefes e que fazem a limpeza ser um passeio no parque. Se liga nos passos que eu preparei e bora fazer a sua cozinha brilhar. Passo 1 – Preparação da panela Primeiro, a gente precisa preparar a panela. Pegue uma frigideira ou uma panela no fogão e ligue o fogo em intensidade média. Lembre-se, a panela tem que estar completamente seca e limpinha antes de começar o processo, beleza? Isso é super importante porque a superfície da panela precisa estar pronta para receber o revestimento antiaderente que a gente vai aplicar. Não quer dizer que você tenha que esfregar até cansar, mas uma limpada básica já resolve. Passo 2 – Aqueça a panela Agora, deixe a panela esquentar sozinha, vazia, por uns 30 minutinhos. Não se preocupe se começar a sentir um cheirinho de aquecimento, mas é normal, tá? Esse passo é crucial porque ajuda a abrir os poros do material da panela. A ideia é facilitar a adesão do óleo que a gente vai usar depois. Então, deixe ela lá, esquentando, enquanto você aproveita para preparar o resto do que vai precisar. Não precisa ficar grudado na panela, mas dá uma olhada de vez em quando. Passo 3 – Adicione o óleo Depois de 30 minutos, retire a panela do fogo com cuidado, a não quer queimar a mão, né? Agora, é a hora de adicionar uma colher de sopa de óleo de cozinha. Escolha um óleo com alto ponto de fumaça, como o de canola ou o de girassol. Esses óleos são perfeitos porque ajudam a criar um revestimento antiaderente que vai durar. Jogue o óleo na panela ainda quente. Se você tiver um pouco de paciência, vai ver que a mágica acontece. Passo 4 – Espalhe o óleo Aqui vem um truque, com um pano de prato ou um papel toalha, espalhe o óleo por todo o fundo e os lados da panela. Faça isso com calma, cobrindo toda a superfície, incluindo os cantos e as bordas. A ideia é criar uma camada fininha e uniforme. Não deixe nenhuma área descoberta, tá? Essa camada é que vai garantir que os alimentos não grudem, e a limpeza vai ser muito mais fácil. Se você sentir que precisa de um pouco mais de óleo, adicione com cuidado, sempre espalhando bem. Passo 5 – Finalize o processo Agora, coloque a panela de volta no fogão, mas dessa vez em fogo baixo. Deixe ela esquentar por mais 30 minutos. Esse aquecimento adicional é fundamental porque ajuda o óleo a penetrar ainda mais na superfície da panela e a formar um revestimento durável. Não se preocupe se a panela começar a soltar um leve vapor, mas é só o óleo se ajustando e fazendo sua mágica. Após o tempo passar, desligue o fogo e deixe a panela esfriar completamente. Para finalizar, pegue um pano limpo e seco e limpe qualquer excesso de óleo que possa ter ficado. E pronto! Sua panela agora está pronta para usar e vai fazer maravilhas na cozinha. E aí, gostou? Se você seguir esses passos, vai ter uma panela antiaderente que vai facilitar muito sua vida na cozinha. Não se esqueça de manter a panela limpa e cuidada, e ela vai te acompanhar por muito tempo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essas dicas com os amigos. Até a próxima! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal WIKI Rau 8 e ativar o sininho para receber todas as notificações. Acompanhe o vídeo completo no nosso canal e fique por dentro de todas as dicas e tutoriais. Até a próxima!